E é hora de iniciar neste exato momento, pessoal, nova temporada do quadro que trata de um dos mais importantes manejos dentro de uma fazenda, pastagens. Como eu sempre digo, o alimento mais barato para alimentar o nosso rebanho. Nas próximas dez semanas, serão dez capítulos, sempre às sextas-feiras, o engenheiro agrônomo, consultor e escritor Wagner Pires vai trazer pra gente um assunto diferente sobre pastos. Ele abordará as tecnologias sobre pastagens existentes no mercado como cerca elétrica, uso de herbicidas, espécies híbridas, curral, irrigação, biosoluções, organo mineral, divisão e capineira. E neste primeiro capítulo da série Pastotec, o nosso embaixador de conteúdos fala sobre pastagens com responsabilidade. Sempre de olho em questões como conforto térmico, através da arborização dos piquetes, qualidade da água e descarte de embalagens e também de óleo diesel. Bora lá ao primeiro episódio do Pastotec, o pasto tecnológico. Wagner Pires. Olá amigos, eu sou o Wagner Pires, consultor de pastagem e parceiro do Giro do Boi. E hoje nós estamos iniciando mais uma série. Essa série será o Pastotec. O que é o Pastotec? Nós vamos falar com você sobre tecnologias para produção de um bom pasto. Vamos lá, olha, vai ser muito bom. Vamos falar de híbridos, vamos falar de divisão de pastagem, vamos falar de cerca elétrica para fazer essa divisão. Vamos conversar a respeito de curral, a importância do curral. Vou conversar com você também sobre biosoluções. O que será isso? E organo minerais. Hum, interessante. E vamos capineira para fechar o nosso cenário. Serão 10 capítulos que vamos estar juntos e eu tenho certeza que eu vou ajudar você a virar o capítulo dentro da sua propriedade. Tá bom? Vambora, gente! Para iniciar, eu gostaria de chamar você a responsabilidade de produção. E quando a gente fala de responsabilidade, é responsabilidade com o meio ambiente, é responsabilidade com a sociedade e é responsabilidade com a equipe e, principalmente, com o animal e o pasto. Então, vamos conversar alguns pontos que eu vou tocar na ferida com você, tá? Vou puxar a orelha, porque eu tenho certeza que muita gente está sendo displicente nesses pontos. Quer ver um ponto legal? Sombra. O gado, ele precisa de bem-estar. Pasto bom, tem que ter sombra. A Embrapa recomenda um mínimo aí de 18 árvores, mas a Embrapa faz um baita de um trabalho hoje com o sistema Silvio Pastoril, que é árvore mais pasto. Se você tiver árvore no seu pasto, você diminui o vento e o vento é responsável por levar 750 milímetros por ano de água do seu pasto. Então, é muito importante para o pasto ter árvores, ter sombra e, para o gado, nem se fala, porque nas horas mais quentes do dia, ele vai procurar uma sombrinha para se deitar. Então, gente, vamos olhar para essa tecnologia com muito carinho. Outro ponto que eu gostaria de discutir com você é água. Água faz parte da nutrição, do sistema de nutrição do rebanho. O rebanho precisa beber água todo dia, inclusive bezerro, cara. Bezerro também bebe água. Agora, quando eu falo de água, eu estou falando de água de qualidade. Tem um cara que é o Fernando Loureiro, que ele faz parte da turma do Giro do Boi, ele sempre fala isso para vocês. Qualidade de água, água limpa para a gente oferecer, sem barro e com condições para o gado chegar e beber água. E a quantidade de água é muito importante. O tamanho do bebedouro, por quê? Porque o gado vem todo beber água de uma vez só. O gado vai beber água cinco vezes ao dia. Se a água estiver muito longe, sabe o que acontece? Ele vai lá beber água e ele não volta para comer o pasto aqui atrás. Então, essa distância não pode, não deve ultrapassar 600 metros, a distância máxima de um rotacionado ou de um pasto. Tá bom? Outro ponto importante de água, o que que é? É o volume de água que o gado vai beber. A conta que você deve fazer é curta e grossa. Um animal bebe ao dia em torno, em torno de 50 a 60 litros de água por dia, tá? Então você tem que contar quantas cabeças você tem no seu pasto e multiplicar por 50. A reposição desta água no bebedouro, ela tem que ser rápida. Não adianta você ter um reservatório e uma entradinha de água bem pequenininha, que demora para encher. Aí o bezerro vai sofrer, como você está vendo nesse slide aí, o bezerro já não tem água para ele beber. Então a água tem que voltar rapidamente. Outro cuidado que você deve ter é o gado cair dentro da água. Fundamental isso, tomar bastante cuidado e monitorar. E também a qualidade da água. Começar a nascer algas lá na água, tem que eliminar, tem que fazer limpeza. Eu costumo recomendar que num bebedouro você deixe sempre uma vassoura. O vaqueiro desce, passa a vassoura dentro do bebedouro, dá uma lavada, dá uma esvaziada, uma meia esvaziada e carrega outra vez. Olha que tecnologia barata. Vamos lá, gente. Uma pergunta que eu faço para você. Você beberia, teria coragem de beber a água do bebedouro do seu gado? Então pense nisso. Do jeito que você, do jeito que nós temos o direito a beber uma água limpa e saudável, o gado também. Tá? Vamos lá. Outro ponto importante. Eu falei de árvore. Muito cuidado. Dá uma olhada nesse slide aí. Olha o que aconteceu com esse animal. Ele se enroscou e se o vaqueiro não chegasse para socorrer ele, ele ia morrer. Por quê? Porque a árvore não pode ter furquilha. Então vai com a serra, com a motosserra lá e corta, deixa só um pau lá da árvore, só um tronco subindo e crescendo. Para não acontecer o que você está vendo nessa foto. Gente, muito cuidado com o descarte de embalagens na fazenda. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso é poluição. Nós estamos poluindo o meio ambiente da fazenda. Então, vamos colocar, não custa colocar um lixinho lá de descarte de embalagens e depois a gente enterrar isso ou levar para um aterro sanitário. Tá bom? Outra coisa importante é óleo diesel na fazenda. A lei recomenda que você pode ter um reservatório para abastecer seus tratores na fazenda, mas embaixo desse reservatório ele tem que ter um tanque fechado. Se acontecer um vazamento e aquele óleo diesel vazar, ele vai ficar todo ali dentro, retiro. Ok? Vamos tomar esse cuidado. Pessoal, você viu aí que são pequenos detalhes que você tem que ter. Água, sal e cuidar do meio ambiente. Vamos ficar atento nisso aí para a gente ter um bom resultado. Essa é a primeira tecnologia que nós estamos passando para você. Porém, a partir do próximo episódio, nós vamos conversar com você sobre o que você deve plantar. E quando vem essa pergunta, eu vou falar de híbridos. Será que isso vale a pena? Me acompanhe, não perca!